Segurança é aqui! Fala, Riquete! Turma do Brasil Caminhoneiro! Toda semana a gente fala sobre segurança viária, afinal, segurança é aqui com Garonce. Hoje nós estamos num lugar que foi todo construído pensando em segurança nos mínimos detalhes com o objetivo de salvar vidas. Você sabia que no Brasil existe um memorial dedicado à segurança no transporte? E ele fica aqui em Curitiba, capital do Paraná, e reúne histórias e tecnologias para mostrar para cada um dos visitantes o quanto as nossas atitudes interferem na segurança no trânsito. Vamos lá conhecer? De cara a gente já encontra essa daqui, que é a balança da velocidade. É isso mesmo! É uma balança feita para mostrar como que o peso do indivíduo aumenta muito no momento de uma colisão. Por exemplo, eu tenho aqui menos de 60 kg, mas se o veículo estiver a 20 km por hora, o meu peso do impacto já vai para mais de 800 kg. Aumentando a velocidade para 40 km por hora, o peso já vai para mais de 3 toneladas. Já quando a velocidade chega aos 80 km por hora, que é a velocidade máxima de inúmeras rodovias pelo país, aí o meu peso no momento do impacto chega às 14 toneladas. Você já pensou euzinho aqui pesando o mesmo que dois elefantes? Imagina o estrago, né? Essa é a razão pela qual a redução da velocidade nas vias urbanas é uma das principais medidas para a redução de mortes e lesões no trânsito brasileiro. E logo aqui adiante, a gente encontra um dispositivo que foi eleito como uma das oito maiores invenções do século XX. É o cinto de segurança de três pontos. Pode parecer uma coisa tão simples, né? Mas milhões de pessoas em todo o mundo só estão vivas hoje graças à existência disso aqui. O cinto de três pontos foi inventado em 1959 pelo engenheiro sueco Nils Bollen. Dentre as tecnologias da área do transporte, sem dúvida, o cinto de segurança foi responsável pelo maior número de vidas salvas até hoje, porque ele tem a capacidade de reter o corpo humano em caso de colisões onde haja uma forte desaceleração ou capotamento. Para quem está na estrada, ver um bruto desses assim com esse parabrisa, chega a dar um frio na barriga. Mas esse aqui não se envolveu em nenhum acidente. Na realidade, ele foi usado para um crash test, que é um ensaio feito em ambiente totalmente controlado para verificar os impactos para os ocupantes de uma colisão. Agora, quem é que fica lá dentro para poder medir isso, Arisa? Então, garante, são os dummies. Eles nos representam nesses testes. Eles sofrem todos esses tipos de impacto. E eles têm muita tecnologia. Tem vários sensores espalhados pelo corpo dele, que a partir dessas informações retiradas dos sensores, eles podem criar novas tecnologias de segurança e novos dispositivos. Posso te fazer um convite? Sim. Vamos participar de um teste em que você vai perceber como o cinto de segurança pode salvar a nossa vida? Opa, vamos lá! O objetivo do simulador não é machucar ninguém, mas é fazer a gente acreditar que na hora de um tombamento como este aqui é o cinto de segurança que nos mantém presos ao assento. Isso é provar que o cinto de segurança tem condições de salvar a nossa vida. Um pneu em boas condições faz toda a diferença na vida do estradeiro. E não precisa ser só daquele tamanho, não. Todos eles. Até porque ele é que garante que você vai conseguir direcionar o veículo para onde você quer. E aqui tem um dispositivo para a gente verificar como é a aderência, mesmo de um pneu em boas condições, nas diferentes condições da estrada. Por exemplo, no asfalto, você vê que a aderência é realmente grande. Mas o mesmo asfalto, quando molhado, essa aderência é bem menor. Por isso que se pede atenção durante a chuva. E esse daqui é o que simula gelo. E aqui, ó, é gelo de verdade. Quando o estradeiro encontra gelo pela frente, tem que tomar muito cuidado, porque é como se fosse sabão. Apesar da existência de tecnologias cada vez mais modernas para proteger a vida de quem está no trânsito, o número de vítimas no Brasil e no mundo é assustador. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a principal causa de mortes entre crianças e jovens de 5 a 29 anos de idade é o trânsito. No Brasil, durante o ano de 2020, uma média de 10 crianças e adolescentes perderam suas vidas todos os dias. Educar as novas gerações para uma convivência segura no trânsito é o caminho para salvar milhares de vidas. No início do século, os pedestres eram as maiores vítimas do trânsito. Mas, ultimamente, os motociclistas assumiram essa posição. E tem muita gente que diz que a motocicleta mata. Mas não é verdade. O que mata é ter um condutor de motocicleta que não foi devidamente capacitado, é ter outros condutores que não respeitam o motociclista. E nessa história, tem uma coisa que faz muita diferença. O capacete. O capacete, que já passou por diversas fases, ele é um dos instrumentos que tem a maior capacidade de proteger o motociclista. Nessa jornada que nós tivemos hoje aqui no Memorial da Segurança do Transporte, uma coisa é muito clara, que a figura mais importante do trânsito é o indivíduo. Exatamente, garonça. Se cada outro ser para si, a responsabilidade de se tornar o trânsito mais seguro, com certeza a gente vai diminuir o número de mortes. É isso aí, turma. Quando vocês estiverem passando por Curitiba e puderem dar uma paradinha, visitem o Memorial da Segurança no Transporte. De preferência, tragam a gurizada, porque aqui eles aprendem se divertindo e desenvolvem atitudes que são capazes de salvar vidas no trânsito. E essa conversa não termina aqui e a gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque Segurança é aqui com o Garonce. E agora é com você, Riquete. Segurança é aqui.